Fica, vai ter bolo. Vegano, fácil e até mais barato do que o tradicional, eu juro que esse bolo de maçã fofinho vai te surpreender. E o melhor, você provavelmente já tem todos os ingredientes na sua casa. A gente vai começar descascando a maçã e picando ela em cubos. Se quiser, pode colocar um pouquinho de limão pra maçã não escurecer enquanto fazemos a massa. Mas não descarta as cascas porque também vamos usar na receita. Pra parte líquida é só bater no liquidificador a água, o óleo e as cascas e reservar. Num outro recipiente vamos peneirar a farinha de trigo e o açúcar. Depois vamos adicionar o líquido. Aí é só mexer delicadamente só pra incorporar todos os ingredientes, não precisa ficar batendo a massa. Adicionar o vinagre que vai ajudar o nosso bolo a ficar fofinho, o fermento e por fim a maçã picada. Vamos levar no forno pré-aquecido a 180 graus por de 30 a 40 minutos. E pra saber se já não tá no ponto certo é só fazer o teste do palito. Se sair limpo é porque já tá bom. Eu finalizei com açúcar e canela por cima e já tá pronto. E pra saber se já não tá no ponto certo.